E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de hoje. Nesse tutorial eu vou trazer três técnicas em um único vídeo. Chroma Key junto com máscara e Keyframe. Como é que a gente faz essa máscara caminhar e acompanhar um objeto, beleza? Para fazer esse tutorial você precisa de dois takes. Um, você fazendo o movimento da câmera e o segundo, a câmera mexendo no Chroma Key. Dito isso, vamos lá. Vamos partir aqui para o computador. Então gente, vamos lá. Primeiro o que eu tenho que fazer é selecionar os dois takes que eu vou usar. Aqui de baixo primeiro, certo? E depois eu vou colocar a imagem que a gente vai botar por cima, que seria essa partezinha aqui. Primeiro deixa eu escolher aqui mais ou menos onde é que vai ficar aqui a parte. Aqui, ó. Começado aqui. Então a câmera sobe. Depois ela desce e eu corto aqui. Beleza. Então aqui a gente tem a imagem que vai ficar embaixo. E a imagem de cima, certo? Lembra, a gente vai fazer três técnicas aqui. Primeiro o Chroma. Depois a gente vai fazer a máscara. E depois o Keyframe, tá? Primeiro o Chroma para remover o fundo verde. A máscara para dizer onde que a gente quer, o que que fica, né? O que que apareça para cortar o cordãozinho aqui. E por último a gente vai em frame para o frame, né? Dizer onde que essa máscara vai ficar, tá? Então a primeira parte aqui é o Chroma. A gente vem aqui em Fusion, nessa abazinha aqui do meio. Eu vou selecionar Delta. Beleza? E aí que, pessoal, muito simples. Só clico, seguro e jogo próximo da câmera aqui, mais próximo possível. Dei o clique. Ficou assim. Agora o que a gente vai fazer? A gente vem aqui para Mate, tá? E tá vendo esse, o que tá branco aqui assim, ó? Ele tem que ficar preto. Porque preto é o que vai sair da imagem. Então, ó. Preto é o que vai sair. Se você ver a câmera tá um pouco, o branco não tá 100% opaco, né? Ó lá. Então esse branco precisa estar 100% opaco, porque é aí que existe transparência. Então, ó. Trouxe tudo. Belezinha. Isso aqui são as bordas. Vou diminuir um pouco a borda. E vou dar um pouco de Blur. Que é tradução desfocar, tá? Então aqui agora vamos ver o final result, como é que ficou. Aparentemente tudo certo. Se a gente quiser, a gente pode diminuir um pouco aqui. Ok? Beleza. Agora vamos ver aqui como é que ficou. Olha lá. Legal. Jogar a câmera mais ou menos aqui, onde ela vai ficar. Deixa eu diminuir ela. E beleza. Agora a gente vai para a segunda parte, que seria o que? Seria remover essa cordinha, né? A gente não quer que essa cordinha fique no vídeo aparecendo, enquanto a câmera gira, tá? Então como é que a gente vai fazer isso agora? A gente vai fazer isso através do keyframe, tá? E da máscara. Então a primeira coisa que a gente vai fazer... Eu vim aqui, vou dar um zoom menos aqui, segurando a tecla comand. E eu vou adicionar um polígono, tá? Polígono. Bem... Só para dizer... Fazer o recorte. Vejam o que eu fiz de propósito. Olha o que aconteceu. Ele cortou e voltou. Vejo o que aconteceu. O polígono tem que estar ligado na mídia, tá? Olha lá. E deixa eu excluído o delta agora. E agora ficou assim. Por que isso ficou assim, gente? Vamos lá. Tem duas opções. Ou você deixa fazendo duas conexões. Ou você volta aqui no chroma. E... Esse é um erro bem comum. E aqui você bota, em vez de ignorar, você vai subtrair. E agora ele removeu, tá? Então vamos voltar aqui. E ter certeza que está no primeiro frame. E agora sim a gente vai para a terceira parte. Que é o do keyframe. Eu vou setar aqui os pontos exatos. Onde que vai ficar o meu polígono. Tá bom? Para que eu remova só essa... Essa... A cordinha enquanto a câmera está se mexendo. Então, o primeiro frame é esse aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar um polígono aqui. Deixar ele reto. Deixar esse cara reto aqui. Então, beleza. É isso aí. O primeiro frame é esse. Aí eu pego a setinha do mouse. E vou para o segundo frame. Pioricamente não precisa mudar nada. E aí você vai fazendo isso frame por frame. Tá? Olha lá. Foi, foi, foi. Aqui eu preciso mexer um pouquinho. Foi, foi. Beleza? E aí vamos cortando em todo o vídeo. Então, eu vou dar uma acelerada aqui. E você vai fazendo também daí. Tá? Então, beleza. Pessoal, a primeira parte está feita. Removir todos os, toda a parte da cordinha. Tá legal. Aí você pode fazer. E agora a gente vai para a última parte do vídeo. Que o quê? Fazer com que a câmera acompanhe o movimento da mão. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Nesse carinha aqui, transforma. Só que para isso, o inspector precisa estar ligado. Tá? Então, liga o inspector, vai lá no primeiro frame, seta tudo aqui. Ou se você quiser botar só a posição, que é o que a gente vai mexer, e o zoom, né? Então, beleza. Mais ou menos aqui. Então, no primeiro frame, eu quero que a câmera esteja aqui. Certo? Então, passar um pouco, deixa eu ver onde a câmera, a mão sobe. Ó, a mão subiu até, até aqui mais ou menos. Então, aqui. Vamos ver como é que ficou. Vou marcar aqui na timeline um M, só para usar como referência. Então, vamos ver se ficou legal. Beleza. E aqui, agora, a gente marca mais um frame aqui, que é a mão lá embaixo. Faz aqui o frame. E aí, ele volta mais ou menos aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada como é que ficou. Então, gente, chegamos ao fim desse tutorial. Lembrando que a gente usou aqui três técnicas. Primeiro, chroma key, depois máscara e keyframe. É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo se você quer vídeos mais nessa pegada. Deixa o teu comentário aqui. Eu quero te pedir algumas coisas agora. Curte esse vídeo, por favor. E se inscreve no canal se você quiser ser notificado dos próximos vídeos. E não esquece de ativar o sininho para que o YouTube te avise quando eu lanço o próximo vídeo. Tá legal? Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. Bora. E aí, cafézinho. E aí, cafézinho. Obrigado.